Hoje eu quero ministrar um pouquinho sobre viva para servir, diga para a pessoa que está do seu lado, viva para servir, viva para servir, não estou ouvindo, viva para servir, pastora mas eu não posso falar muito perto, então grita, viva para servir, glória a Deus, Efésios capítulo 2 versículo 10, diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, o que a igreja precisa hoje? Diga comigo, crescer, crescer e crescer, diga assim, eu preciso, eu preciso, crescer, crescer e crescer, crescer significa tirar a sua mente de si mesmo, saber que isso é tudo sobre os outros, amar e pensar, nos outros, difícil né? Esquecer de você, esquecer de mim e a partir de agora amar e pensar somente nos outros, pastora nos outros, pastora nos outros? Sim, nos outros, o egoísmo é sinal de fraqueza, se você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa fraca, agora amar e cuidar dos outros é uma posição de poder, quem ama e cuida dos outros é forte, é poderoso em Deus, encontra prazer em Deus, agora quem é egoísta para Deus é uma pessoa fraca, é uma pessoa que precisa de cura, amém? Jesus nos mantém aqui com a finalidade de nós fazermos crescer e você e eu, obrigado amor, precisamos crescer a cada dia, você está disposto a isso? Quantos aqui estão dispostos? Eu estou disposta, mas isso custa um preço muito caro e muito alto, porque mexe com tudo aqui dentro, absolutamente tudo. Você foi posto na terra para dar uma contribuição, você foi criado, você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar ou ocupar apenas um espaço, Deus te projetou para que sua vida faça uma diferença na vida de alguém. Servir é uma consequência natural quando eu entendo quem eu sou. Você entende quem você é? Não precisa me responder, hoje você entende quem você é em Deus? Porque a partir do momento que eu entendi quem eu era em Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. Só que durante muito tempo eu não entendia quem eu era em Deus, quem eu era para Deus, eu não entendia de verdade quem eu era. Mas a partir do momento que você entende, a sua vida muda, as coisas mudam ao seu redor. Quando você vê algumas coisas, quando você vê as atitudes de algumas pessoas, mas quando você entende quem você é em Deus, tudo muda. Você começa a ver o comportamento das outras pessoas diferentes. Já não te atinge mais como atingia. Porque você sabe quem você é em Deus. E isso ninguém pode mudar. Amém, queridos? Diga a pessoa que está do seu lado. Os familiares, né? O que estão pertinho de você aí. Ninguém pode mudar o que você é em Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7. A Bíblia diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sou servo e o servo existe para servir. Você é servo e você existe para servir. Você existe para servir. Viva para servir a Deus. Eu contoei em alguns, acho que são cinco. Número um. Viva para servir a Deus, porque você tem um exemplo a seguir. Jesus foi e é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Jesus é aquele a quem devemos imitar a maneira de viver, amar e servir. No entanto, não é algo fácil. Servir é algo contrário à nossa natureza humana e pecadora. Queremos ser reconhecidos, mas temos dificuldades em reconhecer alguém. Verdade ou mentira? Queremos ser reconhecidos, mas temos dificuldade em reconhecer alguém. Queremos ser servidos pelos outros, mas temos dificuldade de servir alguém. Olha só como nós somos. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. Jesus mesmo sendo o Senhor, o rei dos reis, quando esteve aqui neste mundo, deixou o maior exemplo de como ser um servo. Marcos 10, 45, diz assim, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você e eu, se essa igreja, se essa igreja, se a igreja é vida nova, deseja viver, amar. A semelhança de Jesus vai precisar servir a Deus, servindo as pessoas assim como Jesus. Ou seja, nós vamos precisar mudar. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala, você vai precisar mudar. E o que a igreja precisa? O que eu posso fazer para servir as pessoas? O que eu posso fazer para ajudar a melhorar? Você existe para fazer o que Jesus fez. Jesus viveu, então viva. Jesus amou, então ame. Jesus serviu, então sirva. Dois, sirva para servir a Deus, porque você tem uma tarefa a cumprir. Antes mesmo de você nascer, Deus já definiu uma missão para cada um de nós nesta vida. O que Deus disse ao profeta Jeremias serve para mim e para você. Jeremias 1, 5. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Obra especial é somente para pastores ou missionários? Sim ou não? Não, é para mim e para você. Ela é uma obra especial para quem entende que tem uma missão para cumprir. Ninguém vive por acaso. Você não veio do nada ou vive por acaso. Deus tem uma tarefa para cada pessoa realizar. Agora eu te pergunto, você já realizou essa tarefa? Eu te respondo com toda certeza, não. Porque você ainda está aqui. No reino de Deus, você tem uma posição. No reino de Deus, você tem um lugar. Ah, tenho? Qual? No reino de Deus, você tem um propósito. Um papel, uma função a cumprir. O que é que você está esperando? João 15,16 A questão não é tudo sobre você. A questão não é tudo sobre mim. Também é sobre os outros. Alcançar os outros. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E Deus conta comigo e com você. Não é só vir à igreja, sentar e ir embora. Deus quer mais de mim. Deus quer mais de você. Deus quer mais da vida nova. Servir por algo maior. Amém? Você está disposto a isso? Talvez você possa me responder amém. Ah, vou responder amém para o pastor não ficar sem graça. Mas Deus está vendo o seu coração e o meu coração. Deus conhece você e Deus conhece a mim também. Deus sabe o quanto Ele pode contar comigo e o quanto Ele pode contar com você. Você foi chamado para frutificar no reino de Deus. Então, frutifique. Diga a pessoa que está do seu lado, frutifique. Três. Viva para servir a Deus. Porque você foi capacitado por Ele. Por Ele. Não pelos homens. Mas por Ele. Quem te capacita é o Senhor. Romanos 12, 6 e 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é o contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tudo que Deus faz por nós, Ele espera que flua de nós. Tudo que Deus faz por você e por mim, Ele espera que flua de nós. O que é que tem fluído da sua vida, meu irmão e minha irmã? Pastor, eu nem te conto. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos abandona nela. Ele está conosco e nos capacita com dons espirituais para realizar essa tarefa. Deus capacita os escolhidos para servirem com excelência. Há pessoas neste lugar que dependem do exercício dos seus dons. Quando você começar a exercitá-lo, eu creio que pessoas serão curadas pela sua intercessão. Então, por que você parou de interceder? Pessoas neste bairro que serão liberadas, libertas, pelas suas palavras, pela sua pregação. Então, por que você parou de falar? Por que você parou de pregar? Por que você parou? Por que você parou? Ah, eu estou cansado. Querido, aqui não é o lugar de você descansar. Pessoas vão querer permanecer nesta igreja, porque foram acolhidas por você. Então, por que você parou de fazer isso? Por que você parou de fazer isso? Por que você parou de fazer coisas que você fazia para Deus? Sabe por que, queridos? Porque muitas vezes você fazia para os homens e não para Deus. Quem faz para Deus, não para. Não para. Forte, né? Quem faz para Deus, não para. Vem o que vier, não para. Não para. Não para. Não para. Pessoas crescerão neste lugar, porque você vai exercer o seu dom de mestre e ensino. Você. Mas eu era tímido. Mas lá lançaram palavras contra mim. Esquece o passado, querido. Esquece o que passou. Esquece o que falaram de você. Esquece. Muda a página. Vive algo novo. Olha para frente. Se a gente ficar olhando para trás, eu acho que a maioria de nós, ou talvez todos, ninguém estaria aqui hoje. É verdade ou não? Todos nós sofremos decepções. Todos. Todos nós já fomos machucados. Ninguém estaria aqui. Sabe por que estamos aqui e permanecemos aqui? Eu posso falar por mim, pelo menos? Porque eu olho para Jesus. Se eu não olhar para Ele, eu paro tudo. Absolutamente tudo. Porque eu também sou ser humano, assim como você. Ah não, pastor, não é ferida. Imagina. Não tem um dia que eu não sou. Eu tenho que aprender a olhar para Jesus. Você tem que aprender a olhar para Jesus. Pastora, mas você está me ensinando a aprender a olhar para Jesus e me falando que eu tenho que amar as pessoas. As pessoas que me machucam. Sim. Você tem que amar. Há poder no amor. Jesus te amou. Deus enviou o seu único filho por amor a você. Você merecia isso? Você merecia isso? Eu também não. E mesmo assim Ele fez. Essa igreja vai crescer porque você vai exercer a sua fidelidade. Ah, pastora, fidelidade. Você está sonhando alto demais. Não estou não, querida. Eu sirvo um Deus fiel. E eu preciso ser parecida com o meu pai. Quantos aqui são filhos do Senhor? Filhos do nosso pai. Você precisa ser parecido com o seu pai. O seu pai é fiel. Você tem que viver fidelidade. Isso tudo será uma realidade em sua vida e na nossa igreja. Porque fomos capacitados por Deus para exercer esses dons. João 13, 34, 35. O novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Olha só. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Quantos aqui querem ver Deus mais honrado? Levanta sua mão, por favor. Quantos aqui querem ver Deus mais glorificado? Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Amando uns aos outros. Se você não ama, a pessoa vai olhar e falar, isso aí não é discípulo de Jesus. Imagina se cada pessoa que diz cristão, fizesse algo bom para uma outra pessoa todos os dias. Como seria? Maravilhoso. Imagina ao invés de julgar alguém todos os dias, você estendesse as mãos. Imagina, querido. Imagina trocar a crítica por uma palavra ou uma atitude. Vai dar certo. Eu estou orando por você. Você vai conseguir. Você imagina? Imagina essa troca? Ao invés de criticar. Ao invés de julgar. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos tentar, apóstolo? Ao invés de criticar. Ao invés de julgar. Estender a mão ou uma palavra. Olha, vai dar certo. Eu estou orando por você. Só não chegue perto de mim e fale, olha, a gente pode até tentar, mas não vai dar certo. Não venha falar isso para mim. Você não vai gostar da minha resposta. Vamos ou não vamos? Quando um time quer ganhar, ele une forças e ele ganha. É assim ou não é? Quatro. Viva para servir a Deus porque você prestará contas a Ele. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No fim de sua vida aqui na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu a Ele, como você serviu aos outros com a sua vida. Imagina se esse dia fosse hoje. De verdade, queridos, quantos teriam vontade de sair correndo? Levanta a mão. Se fosse hoje. Quantos, de verdade. Levanta a mão e fala, pastora, se fosse hoje, eu ia sair correndo. Amém. Alguns foram sinceros. Eu sairia correndo. Se fosse, fui. Fui. Hoje não. Se esse dia fosse hoje. De frente a frente com o Senhor. Nesse momento, todas as nossas desculpas para servir aos outros ou a Deus serão vazias. Não haverá mais desculpa. Deus, eu estava muito ocupado. Deus vai ficar te ouvindo. Deus, eu tinha muitos... Eu tinha os meus próprios objetivos. Deus, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, desfrutar das bênçãos que o Senhor mesmo me deu. A todas as desculpas, Deus vai te responder, sinto muito, resposta errada. Apertar o botão lá. Ele vai te dizer, eu te criei. Eu te salvei. Eu te chamei. E eu te ordenei. Para que tivesse uma vida de serviço aos outros. Eu não sei o que você responderia a Deus, querido. Eu nem vou dizer a minha resposta. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa você tem usado para Deus? Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Viva de maneira tão intensa o seu chamado, que no dia de prestar contas, você não tenha que precisar dar desculpas nenhuma para Deus. Por isso, viva, ame e sirva a Deus, servindo as pessoas. João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Como nós conhecemos o amor? Pelo fato que Jesus deu a sua vida por nós. Ele fez sacrifício e ele fez algo que era difícil. Porque nós não andamos em amor. Porque isso custa muito caro, não se anda em amor de graça, vai custar o seu tempo, vai custar o seu esforço, vai ter mudanças nos seus planos, vai custar dinheiro, vai custar alguma coisa. 5 E último Viva para servir a Deus, porque você será recompensado por ele. Jesus o Senhor recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para ele. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não se esqueçam desse versículo, querido. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. De um tempo para cá, eu tenho tentado me lembrar desse versículo todos os dias da minha vida. É a Ele que eu tenho servido. Eu não posso parar. Eu não tenho direito de parar. Porque Ele pagou um alto preço por mim. E Ele conta comigo. E um dia eu disse para Deus. Eu vou te servir todos os dias da minha vida. O Senhor não vai precisar colocar outra pessoa no meu lugar. Porque eu sempre estarei ali. E eu vou cumprir essa promessa para Deus. Custe o que custar. E olha que tem me custado caro. Hebreus 6, 10 Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Pois ajudaram os santos e continuou a ajudá-los. Quem não vive para servir. Não serve para viver. Pastor, eu ando tão triste. A tristeza, eu não sei de onde vem. Comece a servir a Deus, querida. Comece a servir a Deus. Você vai ver se sua vida não vai mudar. Você foi chamado para servir. Se você não serve. Você foi chamado para servir. Deus quer usar a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que eu tenho só alguns minutos. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos. Viva para servir a Deus porque você tem um exemplo a seguir. Porque você tem uma tarefa a cumprir. Porque você foi capacitado por Ele. Porque você prestará contas a Ele. Porque você será recompensado por Ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E colocasse a mão sobre o seu coração. E que você falasse com o Senhor nesta manhã. Você que parou de servir a Deus por algum motivo. Você que já não serve a Deus com tanta intensidade. Com tanto amor. Você mesmo que já não sabe mais que desculpa dar ao próprio Deus. É o meu trabalho. É o meu serviço. Ando cansado. No grande dia não haverá desculpas. Porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe quando você está fugindo dEle. Ele sabe quando você usa uma desculpa. Para esconder a dor que está no seu coração. Ele sabe quando você se esfriou na fé. Ele sabe quando você está ferido. Querido dEle, você não esconde nada. Eu queria convidar rapidamente essas pessoas. A virem aqui na frente. Mas eu quero dizer algo, querido. Se a vergonha te impede de fazer esse ato. Você precisa vencer. Porque no dia você não vai poder falar para o Senhor. O Senhor, aquele dia eu estava com vergonha. Vir aqui na frente é apenas um ato. É uma atitude de dizer, Deus, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu quero voltar a trabalhar como eu trabalhava. Eu quero amar as pessoas porque eu não consigo amar. Eu quero ajudar as pessoas porque eu não consigo ajudar. Porque eu fui ferido. Eu fui ferido demais para isso. O Senhor sabe, Deus. O Senhor estava lá. O Senhor viu. Mesmo assim. A Bíblia não muda. A palavra do Senhor não muda. Eu não tenho muito tempo para esperar, querido. Se você precisa dessa oração, saia do seu lugar. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Deus te chama hoje para servir. Deus te chama hoje para crescer. Deus te chama hoje para te usar nessa igreja. Deus quer usar a sua vida. Pastora, passou o meu tempo. Que passou o seu tempo, meu amado? Deus tem muito ainda para fazer na sua vida. Deus tem muito ainda para fazer através de você. Te feriram. Também feriram Jesus. 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 Eu queria pedir aos pastores que orassem, mesmo à distância, só procedendo por eles, em nome de Jesus. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Quebra essas correntes, ó Deus, que o Senhor me mostra. Quebra essas correntes. Quebra, Senhor. Quebra. Quebra essas correntes. Quebra essas correntes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Quebra. Amém. Amém. Amém.